Como vota, deputado? Verso de Caxias, como veram nossas mãos amadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim! Golpe, golpichman, parlamentada, ruptura institucional, tropeço da democracia. O processo que derrubou Dilma Rousseff da presidência da República em 2016 já foi chamado de muitas coisas, inclusive de exemplo do funcionamento das instituições brasileiras. O fato é que, com o passar do tempo, muitas figuras passaram a fazer uma revisão a respeito daquela decisão do Congresso Nacional de quase seis anos atrás. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com S, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, dia em que as redes sociais se agitaram por causa de uma notícia dada no finzinho da noite anterior pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. A Mônica revelou que a revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, em sua edição de estreia a ser lançada agora, no dia 10, vai trazer um artigo do Luiz Roberto Barroso. Nesse artigo, o ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral fala sobre o que ele considera o real motivo do impeachment da Dilma Rousseff. Segundo escreveu Barroso, a destituição da petista em 2016, no começo do segundo ano do seu segundo mandato no comando do país, não ocorreu por causa das pedaladas fiscais, das manobras fiscais para maquiar as contas públicas, que era o crime de responsabilidade pelo qual a petista estava sendo acusada formalmente. A destituição, segundo o ministro do Supremo e presidente do TSE, aconteceu simplesmente porque ela perdeu o apoio do Congresso. Eu vou ler aqui o trecho do artigo do Barroso para você. Abre aspas para o ministro. A justificativa formal foram as denominadas pedaladas fiscais, violação de normas orçamentárias, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política. Fecha aspas. Para embasar esse argumento, o Barroso recorre ao que aconteceu com o vice Michel Temer, que ascendeu ao poder depois da queda da petista, foi acuado por escândalos e nunca correu risco de impeachment. Isso porque tinha uma base de apoio no Congresso. Mesmo quando a ameaça veio de fora, com denúncias criminais contra Temer feitas pela Procuradoria Geral da República, os deputados enterraram qualquer chance do então presidente ser processado criminalmente. Vamos abrir mais uma aspa para o Barroso aqui. O vice-presidente, Michel Temer, assumiu o cargo até a conclusão do mandato, tendo procurado implementar uma agenda liberal, cujo êxito foi abalado por sucessivas acusações de corrupção. Em duas oportunidades, a Câmara dos Deputados impediu a instauração de ações penais contra o presidente, fecha aspas. Esse é o mesmo tipo de lógica que faz com que o atual presidente, Jair Bolsonaro, não corra risco de impeachment. Ele tem uma base de apoio regada a orçamento secreto e distribuição de cargos no governo que impede qualquer avanço de processo de impeachment, mesmo diante da enxurrada de pedidos que se acumulam na gaveta do presidente da Câmara e líder do Centrão, o deputado Arthur Lira. Bom, essa análise de que a Dilma não caiu exatamente por manobras fiscais, na verdade, não é nenhuma novidade. No texto em que revelou esse trecho do artigo do Barroso, a Mônica Bergamo mesmo lembra de uma declaração do próprio ministro do Supremo a respeito do tema, dada em 2021, quando ele disse que não há dúvida razoável de que a Dilma não foi afastada por crimes de responsabilidade ou corrupção, mas sim foi afastada por perda de sustentação política. Então, por que uma nova manifestação do Barroso reafirmando algo que já tinha dito antes faz tanto barulho, faz as redes sociais se agitarem, faz o tema figurar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil? O impeachment é um assunto em sepulto. Ele ocorreu numa conjuntura que reunia vários elementos. Havia escândalos de corrupção em série revelados pela Operação Lava Jato, havia manifestações de rua significativas, havia uma grave crise econômica com o país em recessão, havia uma rixa específica do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a então presidente da República. Cunha queria o apoio do PT para se livrar de um processo na Comissão de Ética, mas não teve. Daí resolveu pôr em análise um pedido de impeachment da petista no finalzinho de 2015. O caldo foi entornando, a base de apoio da Dilma foi se desfazendo e partidos adversários do PT, como o PSDB, viram ali uma oportunidade de voltar ao poder. Ao mesmo tempo, o Brasil via a extrema-direita ganhando cada vez mais força, com um discurso anti-esquerda, um discurso saudoso da ditadura militar radicalizado, chegando a ponto de torturadores da época da repressão serem celebrados em alto e bom som dentro da Câmara dos Deputados, que é chamada de Casa do Povo e que deveria ser o símbolo de uma democracia conquistada a duras penas depois das duas décadas de regime dos generais. Você deve se lembrar com clareza daquele áudio que a gente ouviu logo no início do programa, com o voto do então deputado Jair Bolsonaro pelo impeachment de Dilma na votação da Câmara, que autorizou o Senado a processar a então presidente da República. A gente vai colocar agora o voto que garantiu a maioria naquela sessão da Câmara. Era abril de 2016. A partir dali, o impeachment ficou praticamente irreversível. Esse voto foi dado pelo então deputado federal pernambucano Bruno Araújo, que hoje é presidente nacional do PSDB. Ouça o trecho na transmissão da Globo com narração do apresentador William Bonner. Quanta honra o destino me reservou de poder. Quanta honra o destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro. E aí está, neste momento, às 11 horas e 7 minutos, em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bolsonaro veio ocupar o lugar da Dilma, mas isso aconteceu só depois, na eleição de 2018. Os primeiros beneficiários do impeachment, talvez os principais beneficiários políticos naquele momento, foram o vice Michel Temer e o seu MDB. E foram também os tucanos, a época liderados pelo então senador Aécio Neves, que tinha perdido as eleições de dois anos antes para Dilma. Quando o Temer foi apresentar a sua equipe, logo depois que o Senado afastou a petista do cargo, o primeiro a abraçar o Temer na frente das câmeras foi o Aécio. O problema é que as coisas não deram muito certo para o PSDB, tampouco para o Aécio, que caiu em desgraça no escândalo da JBS. Temer seguiu com o governo moribundo até o fim, mas sem força nenhuma para ditar regras na disputa de poder. Geraldo Alckmin, candidato tucano em 2018, foi muito mal e amargou o governo. O governo ganhou o pior desempenho do PSDB em eleições presidenciais. Quem ganhou foi a extrema-direita, que tinha feito parte do consórcio pelo impeachment, mas numa posição de coadjuvante. Bolsonaro virou presidente e passou a ocupar o lugar dos tucanos como o principal antagonista do PT no Brasil. A Dilma caiu. O Lula ficou 580 dias preso pela Lava Jato. Parecia um grande debacle petista. Mas ainda lá em 2018, parte do próprio PSDB já começava a fazer um mea culpa sobre o impeachment. Numa entrevista ao site Congresso em Foco, o deputado federal mineiro Marcos Pestana, que era secretário-geral dos tucanos, disse o seguinte, abre aspas. A sessão do Senado que concluiu o impeachment em agosto de 2016 foi presidida pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que comandava o tribunal na época. Impeachment é assim, no papel, um processo político-jurídico. Mas todo mundo sabe que é muito mais político do que jurídico. As pedaladas, as manobras fiscais, sempre foram apontadas pelo PT e por parte da sociedade como apenas uma desculpa para derrubar o governo. Por isso, muita gente chama o processo de golpe. Cientistas políticos às vezes recorrem ao termo parlamentada, corroborando a ideia do Barroso de que, se houvesse alguma sustentação da Dilma entre os parlamentares, ela nunca teria caído. O próprio Lewandowski, ainda no ano em que a petista caiu, chamou o episódio de tropeço da nossa democracia. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, votou pelo impeachment mesmo dizendo que não tinha crime de responsabilidade. O que tinha era só falta de governabilidade. O senador Teumário Mota, do PROS de Roraima, votou pelo impeachment, mas depois disse que isso foi um dos maiores erros da sua carreira parlamentar. Na sociedade civil, por exemplo, o influenciador Felipe Neto, que era antipetista, também disse que se arrependeu de ter engrossado o couro contra a Dilma. Ao comentar as consequências do impeachment de Dilma em 2021, cinco anos depois da petista cair, a Andréia Freitas, que é cientista política, professora da Unicamp e coordenadora do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do SEBRAP, disse o seguinte ao nexo, abre aspas. Houve um conjunto de ações que retiraram o que seriam os limites institucionais, que são importantes, tanto do ponto de vista simbólico quanto prático, para a manutenção de regimes democráticos. Esse compromisso com as regras do jogo foi rompido com o processo de impeachment. Fecha aspas. Por outro lado, muitos dos que participaram daquele momento dizem que, apesar do que viria a acontecer depois com o Brasil, a saída de Dilma era necessária. Num artigo escrito no começo de 2021, o economista Joel Pinheiro da Fonseca, colunista da Folha e figura pró-impeachment, afirmou que não há motivo para se arrepender e que também não dá para atribuir a ascensão de Bolsonaro ao poder ao movimento pela queda da Dilma. Afinal, o esquema de corrupção na Petrobras descoberto nos governos petistas era um fato. Mas mesmo para o Joel e para muitos outros que participaram das mobilizações de 2015 e 2016, uma coisa ficou clara. O clima de deslegitimação da política, de envenenamento do debate público, que lá atrás tinha o PT como principal alvo, não foi bom para ninguém. Agora a gente está no debate sobre as eleições presidenciais de 2022. As condenações de Lula na Lava Jato foram anuladas e o ex-presidente é favorito para voltar ao Palácio do Planalto. Sérgio Moro, que era juiz da operação, que teve papel importante para piorar o clima contra o PT no impeachment, que integrou o governo Bolsonaro, que depois veio a ter decisões contra o Lula anuladas por parcialidade, agora também é pré-candidato. Bolsonaro vai para a reeleição e o PSDB tenta ganhar algum fôlego para ficar minimamente competitivo com o governador paulista João Doria como pré-candidato à presidência. Lula e o PT continuam chamando o impeachment de golpe, assim como apoiadores, como a gente viu nessa quinta nas redes sociais. Mas a conjuntura política, as alianças, vão colocar o ex-presidente e seu partido diante de uma contradição. Esse que você acaba de ouvir é o Paulinho da Força, deputado federal paulista pelo Solidariedade, durante a votação do impeachment da Dilma na Câmara. A mesma pessoa que estava cantando essa musiquinha lá atrás está negociando alianças para a candidatura do Lula agora em 2022. Faz parte, inclusive, das conversas para que outro líder político que apoiou a queda da Dilma seja não apenas um aliado do PT, mas vice do Lula. A gente está falando do Geraldo Alckmin, adversário histórico dos petistas, que saiu do PSDB agora e pode integrar a chapa do Lula. O ex-presidente, aliás, segue na atuada de negociações amplas, que incluem até lideranças do MDB, antigos algozes da Dilma. A ex-presidente tende a ficar em segundo plano na campanha de Lula. Ela diz que não vai se esconder, que vai defender seu governo, mas seu papel de fato deve ser mínimo. Dilma não tem planos de se candidatar de novo ao Congresso, como fez em 2018 e saiu derrotada na corrida por uma vaga ao Senado por Minas Gerais. Os adversários do PT, por outro lado, já sinalizam que vão associar Lula à Dilma sempre que puderem na disputa eleitoral. É nesse contexto que os petistas já vêm fazendo meia-culpa em relação a algumas medidas tomadas no governo Dilma. Essa meia-culpa ocorre especialmente na área econômica, que foi um dos fatores que ajudaram a criar as condições para o impeachment de 2016 e que é central no debate eleitoral de 2022. A própria Dilma já admitiu que errou em seu programa de desoneração de empresas, de reduzir impostos sem que isso se convertesse num investimento privado durante a crise que levou ao seu impeachment. Agora, nessa semana, o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega admitiu outro erro do governo petista. Não deveria ter feito a intervenção no setor elétrico para baixar a conta de luz em 2012, no primeiro mandato da Dilma. São movimentos que passam longe do clima que pautou o PT durante o impeachment e nos primeiros anos após a saída do governo federal. Um clima que, tempos atrás, atribuía única e exclusivamente a queda de Dilma a fatores alheios ao governo da ex-presidente. São movimentos que dão sinais a setores resistentes ao partido e que buscam criar um clima de conciliação num país deflagrado por crises do governo Bolsonaro. São movimentos cujas brechas também vão ser exploradas por adversários. A pandemia de covid-19 está há um mês de completar dois anos. Quando a situação parecia que ia melhorar, veio uma nova variante colocar o mundo e o Brasil em alerta. Na linha de frente da crise sanitária estão os profissionais de saúde. Nesta quinta-feira, uma pesquisa sobre a realidade dos médicos foi divulgada. O Estevão Bertone está escrevendo sobre o tema. Estevão, qual tem sido o impacto da onda causada pela variante Ômicron nos médicos? A pesquisa foi realizada pelas Associações Médica Brasileira e Paulista de Medicina. Ela mostra como a variante Ômicron do novo coronavírus, que é mais transmissível que as anteriores, atingiu os médicos brasileiros que estão na linha de frente do combate à pandemia. Mais de 87% dos médicos entrevistados disseram que se contaminaram com o vírus nos últimos dois meses. O levantamento ouviu 3.517 profissionais em todo o país entre 21 e 31 de janeiro. A maioria deles se disse sobrecarregada, estressada e esgotada por causa do trabalho nos hospitais. Apesar disso, o cenário é bem diferente do que aconteceu em março e abril de 2021, quando o sistema hospitalar brasileiro entrou em colapso por causa da Covid-19. Agora, 81% dos médicos disseram que a ocupação dos hospitais está menor do que nos piores momentos do ano passado. O risco causado pela Ômicron é o de desfalcar as equipes dos hospitais por causa da contaminação dos próprios profissionais de saúde. Quase 45% dos médicos disseram que falta mão de obra onde trabalham. Essa queixa aumentou mais de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada um ano atrás. E, Estevam, qual a percepção dos médicos sobre a gestão pública na área de saúde durante essa crise sanitária? O Ministério da Saúde só foi bem avaliado pelos médicos na pandemia durante a gestão de Luiz Henrique Mandetta no começo da crise sanitária em 2020. Mandetta é ortopedista e foi substituído pelo oncologista Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo. Na gestão do general Eduardo Pazuello, a maioria dos médicos passou a reprovar o trabalho do governo federal. Esse comportamento se manteve mesmo com a posse do cardiologista Marcelo Queiroga em março de 2021, no momento mais crítico da pandemia. Atualmente, 72% dos médicos reprovam a atuação do Ministério da Saúde. Por outro lado, esses mesmos profissionais aprovam o trabalho das secretarias estaduais e municipais de saúde nas regiões onde atuam. A maioria dos médicos também diz se orientar não pelo Ministério, mas pelas sociedades e associações médicas. Mais da metade considera que notícias falsas sobre a Covid-19, que vêm sendo espalhadas inclusive pelo Presidente da República, prejudicam os médicos por desacreditar o trabalho que eles exercem e por levar a população a minimizar a gravidade da doença. Esse texto do Estevam você pode ler em nexojornal.com.br Caminhoneiros no Canadá estão mobilizados por uma causa. O repórter especial João Paulo Charlo explica qual é. Olá, ouvinte e olá, amigos do Durma com Essa. Um comboio de milhares de caminhoneiros cruzou o Canadá nos últimos dias promovendo a causa antivacina. Os motoristas protestavam contra uma medida sanitária que foi adotada em janeiro pelos governos do Canadá e dos Estados Unidos. Essa medida dá passagem livre na fronteira para caminhoneiros que estão vacinados. Mas ela obriga os não vacinados a cumprir uma quarentena, o que atrasa viagens, dificulta entregas e causa perdas econômicas. Mas a reivindicação profissional é apenas uma casca desse movimento que foi apelidado de comboio da liberdade. Em primeiro lugar, o movimento não é representativo porque 90% dos caminhoneiros foram vacinados no Canadá. Ou seja, a maior parte da categoria defende a vacinação. Em segundo lugar, o núcleo duro da coisa está, na verdade, nas mãos do movimento antivacinal de extrema-direita, que se apoiou na causa desse grupo minoritário radicalizado de caminhoneiros para promover uma pauta conservadora e iliberal muito mais agressiva. A coisa toda foi tão longe que na terça-feira o parlamento canadense aprovou uma moção de repúdio contra as manifestações homofóbicas, racistas e islamofóbicas registradas em alguns nichos mais radicais desse movimento. Do lado contrário, expoentes da extrema-direita, como o ex-presidente americano Donald Trump e o filho mais velho dele, aproveitaram para elogiar o tal comboio da liberdade que também ganhou apoio de militantes do negacionismo, como o bilionário Elon Musk e o apresentador de podcast Joe Rogan. O Rogan recentemente ganhou espaço na mídia depois que o músico Neil Young saiu do Spotify em protesto contra os entrevistados antivacina que participavam do programa dele. O comboio canadense chegou à capital, acampou por ali e fez algumas marchas. Mas o mais importante mesmo foi a mensagem que espalhou pelo caminho em mais um capítulo da exacerbação dos atritos entre liberais e os assim chamados iliberais, que são esses militantes de extrema-direita ligados ao negacionismo e às teorias conspiratórias. Da revisão de avaliações sobre o impeachment da Dilma, passando pela situação dos médicos na pandemia e fechando com os caminhoneiros antivacina do Canadá, durma com essa. Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arco Verde, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. Eu trago para você as principais notícias dos últimos dias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto